Música Realizou-se no Liceu Passos Manuel mais uma etapa da Zolicipia das 2016. Num evento que contou com a participação de mais de 100 jovens atletas, a animação e o espírito esportivo foram uma constante. Para o vereador da Câmara Municipal de Lisboa, estes eventos são muito importantes para dinamizar o desporto entre os jovens do Conselho. Tão sido uma dimensão desportiva muito relevante na cidade de Lisboa. Desportámos algum movimento associativo que estava, de certa forma, adormecido. Estamos a conseguir criar o conceito de identidade destas crianças pelas suas freguesias e, acima de tudo, pela prática desportiva. Sendo uma das maiores referências do handball português, Judite Paris não esconde o orgulho em ser a madrinha do evento pelo segundo ano consecutivo. O trabalho das escolas e o trabalho que a Câmara tem vindo a fazer, juntamente com as juntas de freguesia, é conseguir fomentar e desenvolver o gosto pelo desporto nas crianças, no nosso caso do handball. E hoje, então, temos muitas crianças a jogar, a conviver e a divertir-se. Isso é que é importante. O campo do Liceu Passos Manuel transbordava de alegria e paixão pelo handball. Mais de uma centena de crianças festejaram golos, celebraram defesas e apaixonaram-se pela modalidade. Facto que deixou contente a Presidente da Associação de Handball de Lisboa. É realmente um orgulho muito grande ver aqui tantas crianças a praticar a nossa modalidade, que é o handball. Os meus sinceros parabéns à Câmara Municipal, por mais uma vez, ter esta organização. Antigamente eram os Jogos de Lisboa, agora são os Olicipíadas. E realmente esta segunda edição, penso e julgo e tenho quase a certeza que vai ser o dobro dos atletas da época passada. O Passos Manuel é um clube reconhecido pelo grande número de atletas que tem na formação. Hugo Fernandes, capitão da equipa sénior, fica satisfeito que os mais novos prossegam a atividade no clube Lisboeta. Sim, é um grande orgulho para o nosso clube e também para a modalidade termos tantos praticantes aqui neste dia e a representar a nossa modalidade. Como crianças, são todos muito imperativos, são todos muito divertidos. Ainda não têm muito bem a noção do desporto, querem a bola, querem a divertir-se, mas sim, são sempre muito empenhados, gostam de aprender, absorvem tudo o que a gente lhes transmite. Penso que são crianças dedicadas e gostam do desporto. Não se esqueça de partilhar este vídeo e de subscrever o nosso canal para estar a par de todas as novidades. Handball TV. O Handball é aqui. O Handball TV. A CIDADE NO BRASIL